E ele foi crescendo, né? E nós não sabíamos o que comer dava para ele, aí nós dava feijão e ele não comia, dava arroz, dava leite, dava bolacha, nada. Aí ia passando um sapo, o bicho deu um bote, aí eu disse, esse bicho comeu, eu joguei o sapo, eles comeram, eu digo, ah rapaz, aí nós comecemos comendo, pegando o sapinho, colocando para ele, foi crescendo, crescendo, ficou grandinho já, acostumado com a gente, já andando. Aí eu inventei de montar no condenado, era grossinho, aí eu dei uma tapa no bicho, mas o bicho deu uma carreira também, que o mundo ficou escuro. E agora ele corria, ele não deixava cair não, corria quando foi um tempo, aí eu escondia, agora escondido. Aí nós foi, tempo de carnaval, meu avô comprou uma cabeça de cavalo e coloquei na cara dele, porque a cara do bicho era fé demais. Coloquei uma carinha de cavalo e teve uma corrida de cavalo e o cara pagava mil conto para quem chegasse primeiro, que o cavalo do homem, homem rico. Aí eu cheguei no meu lobisominho, o cara disse, tu vai correr com essa facaria de bora? Aí o cara disse, vamos correr, apostemos, meu avô botou o dinheiro, aí quando o cara puxou a revólver, o cavalo partiu. Eu disse, oxe, essa carreirinha, quando o cavalo ia na metade do caminho eu parti, tem, já vai de capacete. Passei por ele lá, o cavalo disse, cavalo da veste afurbando para correr, ganhei a posta. Isso foi a primeira vez que nós fui caçar. Aí terminou, né, a pessoa, isso, ele morreu, desapareceu, né. Estava velho também, estava com 60 anos já. Aí meu avô levou ele para o sertão para trabalhar com ele para lá e lá ele morreu. Diz que ele morreu, né, não sei não. Aí o pessoal disse, é mentira, mas não é mentira não, é um caso sério. A semana passada eu achei um lá na beira do rio, trouxe para casa. Mas só que ele não nasceu. Não nasceu não porque ficou muito rolando lá na areia, né. Aí nasceu motinho, pequenininho. Eu tinha vontade de criar um agora aqui para o cara andar montado, pai. Porque o cara vai daqui para Belém de moto, paga 10 contos de moto. De lobisomo o cara vai de graça e vem de graça e não paga um conto e é rapidinho. Mas vai comprar e começar. Quando eu cheguei logo para aqui eu achei um. Mas ele estava aleijado da perna. Aí chegou o quarto. Aí a criança foi para fazer as compras lá em Caruaru, no Atacadão. Aí quando chegou lá na Praça da Matriz, que antigamente passava por lá. Aí ela ligou. Arnaldo, deixei o dinheiro em cima da mesa. Aí eu disse, eu vou. Daqui a pouco eu chego. E a cabaça ia chegando na Praça da Matriz, quando ela ligou. Aí eu montei no lobisomo de Caruaru. Ele, mas menino, quando o cabaça foi entrando no potãozinho do Atacadão, eu cheguei. Eu cheguei atrasado porque ele também não conhecia, porque ele nunca tinha ido, né. Aí eu entreguei o dinheiro a ela. Aí ele disse, oxê, e tu estava onde? Eu digo, vem no meu lobisominho. Eu digo, agora para trás. Eu gastei 5 minutos para ir. E gastei 3 na volta, porque eu já sabia o caminho. Todo mundo sabe disso aqui, olha. Todo mundo sabe disso. Aqui os pessoas aqui de Timbó sabem tudo dessa história. Não é mentira. Não é mentira. Aí repare, viu. Quando os sem terra fizeram aqui o... Começou o assentamento, aí o homem me deu um pé de coco. Eu disse, esse pé de coco é bom, quer cocô? Não. Eu levei para casa. Tinha um buraco, botei bem muito estúdio e plantei. Aí ele foi crescendo, crescendo. Encheu de cacho. Eu digo, oxê, que danado. Cacho mesmo. Batia no chão, que ali um monte. Os cocos, rapaz. Eu nunca vi coco daquele tempo. Eu fiquei admirado. O cara diz que é mentira. Tem gente ali que viu. Os cocos. Era um coco grandão. Isso não presta não. Isso vem aquele pouquinho, aquela bolinha lá dentro. Oxê, é o quê, meu filho? Dava 5 litros d'água. Não é brincadeira, não. Quando o pé de coco subiu, mais ou menos assim, uns dois metros. Ele não passou de dois metros. Agora, o paiminho, ele botava, foi, caía de coxinha. Mas era o peso, ele ia baixando. O peso tão grande dos cocos, que ele ia baixando no chão. Passou oito anos do mesmo tamanho. Não cresceu um paiminho. Agora, aí o pessoal disse, herói, o senhor não bota de água no pé, não. Enquanto o mal saiu também, ele vai descendo, deixa. Aí botaram o iado. Agora, o que dá muito, muito, muito que der agora, é três litros d'água com coco. Aí o pessoal diz, é mentira. Não é mentira. O cara fala a verdade e o pessoal não acredita. Se falar mentira? Se falar mentira, acredita. Aí é por isso que eu... Eu não gosto de dizer essas coisas. A semana atrasada, um menino me chamou. Vamos tirar a fome? Vamos, sabe?